O que é o São Paulo? São São Paulo porque tem fé, são trabalhadores, são imigrantes, mas não são estrangeiros, são do norte, são do sul, são do mundo, são brasileiros, são São Paulo porque amam, amam por 450 anos, são todos São Paulo. Parabéns São Paulo e a todos que são apaixonados por esta cidade.